Boa noite, bem-vindo a mais de uma edição do programa Visão Política. Para esta edição temos como convidados Henrique Mandava, da Ferlimo, Mohamed Hassini, da Renamo e por fim Augusto Pelémio, do MDM. Senhores, podem cumprimentar os telespectadores. Muito boa noite, começo a saudar a si, aos colegas do painel e cumprimentar os senhores telespectadores que nos acompanham a esta altura. Boa noite, obrigado pela oportunidade que nos é a conseguir e cumprimentar os meus colegas do painel e a quem nos ouve e vem de casa e a si também como moderador. Boa noite, meus pares do painel, boa noite a si, boa noite a todos os moçambicanos e que Deus nos abençoe neste programa. Obrigado. Para esta edição nos propomos a debater sobre a promulgação da lei do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. O segundo tema, de facto, tem a ver com a Assembleia da República. Reprovou António Jorge Frangulhos ao cargo de juiz do Conselho Constitucional. E por fim, vamos debater, de facto, sobre, vamos perspectivar a campanha eleitoral que vai iniciar no dia 31 de agosto. A primeira questão vai para si, o Henrique mandava, a Assembleia da República aprovou recentemente a lei, de facto, a lei que aprovou recentemente a lei, a lei de, a lei, desculpa, a lei do Acordo de Paz e da Conciliação que depois foi promulgada por presidente da República. O que a avaliação faz desta lei? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que Moçambique está a dar passos seguros, está a dar passos importantes rumo àquilo que é um grande desiderato do seu povo, que é uma paz efetiva, paz esta que vem, para premiar ou permitir, se quisermos assim dizer, um espaço nobre em que os moçambicanos possam, todos eles, de mãos dadas, trabalhar e contribuir para os esforços de desenvolvimento econômico e social que almejamos. Ora, primeiro, a lei da amnistia que foi aprovada e, segundo, esta lei que transforma o Acordo de 6 de agosto em instrumento jurídico legal que vai, com seu caráter imperativo, seu caráter abstrato e seu caráter geral, obrigar a que todas as partes interessadas, e não só, porque não só vincula os signatários, neste caso concreto, o governo e a RENAMO, mas, acima de tudo, vincula a todos os moçambicanos. Esta não é uma lei para apenas, seja o governo de Moçambique, seja a RENAMO, enquanto partes que estiveram no processo negocial ao longo deste tempo todo. Ora, eu penso que é um instrumento bastante valioso e ele revela a grande responsabilidade, ao ser promulgada por sua excelência ao Presidente da República, há aqui uma denotação clara e um esforço de mostrar que o compromisso que se assumiu é um compromisso que vincula esta responsabilidade e competência que a entidade, enquanto o mais alto magistrado do Estado moçambicano, o tem, o revelou na sua assinatura, mas também, acima de tudo, na promulgação, depois da Assembleia da República, enquanto a casa nobre de produção legislativa, o ter feito pela aprovação. Portanto, eu penso que, mais do que qualquer análise geral que possamos fazer, como estamos a fazer nesta componente inicial, acima de tudo, é uma oportunidade muito grande que os moçambicanos o têm, para poderem efetivamente juntar-se a este esforço, naquela perspectiva de que o objetivo último é todos nós trabalharmos para o bem-estar nos americanos, através de nossa contribuição, do nosso trabalho para os esforços de desenvolvimento econômico e social. Portanto, diria que estão de parabéns os deputados, que entenderam o sinal dado pela presidência da República, pela presidência da RENAM e pelo presidente da FRELIM, naturalmente, porque ele governa em nome também da FRELIM. E assim, que mais valia pode trazer esta lei para o cenário atual político que se vive no país? Bom, obrigado. Eu penso que um dos pontos de extrema relevância é o ultrapassar de uma etapa da história de Moçambique que, de certa forma, parecia ser um dos calcanhares daqueles para a não concretização da paz definitiva no país. Acho que é importante dizer que a Assembleia, nesta legislatura, este, no meu entender, foi o marco mais importante para todos nós como moçambicanos. É preciso enterrar o machado da guerra, é preciso olhar para os erros do passado, transformá-los como lições do presente e para olhar para um futuro no qual todos nós, moçambicanos, possamos, de cabeça erguida, dar-se as mãos e concorrer para aquilo que o país poder oferecer. É também importante, na medida em que este acordo, ou esta lei da ministria, revoga ou retira todo o passado não bom de qualquer moçambicano que, de uma ou de outra forma, possa ter diretamente se envolvido em qualquer que seja o ato que fosse prejudicial ao Estado. E também abre uma porta da reconciliação. Reconciliação no sentido real. Porque antes deste acordo, antes deste acordo de paz, havia um sentimento de que nós não nos encontramos como moçambicanos. A reconciliação é boa quando é vista ou levada de coração aberto. A reconciliação é boa na medida em que os corações se abrem. E a participação de todos os moçambicanos através da Assembleia da República é mais um exemplo de que todos sentimos de que não estávamos reconciliados. Estado de parabéns quem escreveu na sua história mais uma página através da participação direta naquele dia na Assembleia da República. e Estado de parabéns ao povo moçambicano pela insistência na necessidade de paz. Moçambique é um exemplo da paz mundial. É preciso também recordar que estão de parabéns as confissões religiosas que, incansavelmente, continuavam a rezar e puxaram também para que o acordo de paz fosse efetivo e em definitivo. Agora tudo está na mão dos moçambicanos e como moçambicanos saberemos acarinhar esta nova promulgação feita pelo Presidente da República e olhar para um Moçambique diferente depois desse dia. Augusto Pelém, pese embora não seja intervinente direto deste processo porque não participou de facto na Assembleia da República, mas como que olha para esta lei e também como que olha para a exclusão do MDM? o MDM não votou contra, quer dizer, absteve-se de votar a favor dessa lei. É assim, eu acho que a lei foi aprovada, sim, aconteceu, mas temos que admitir que esta lei veio defraudar um pouco a expectativa dos moçambicanos porque quando foi assinado o acordo até houve datas até mesmo da entrega das armas da própria RENAM que era dia 21 de agosto. Então, com a aprovação da lei na Assembleia da República havia uma expectativa dentro dos moçambicanos que era o fim de uma democracia armada, ou seja, de termos partidos que quando se zangam poderiam fechar as estradas e criar conflitos políticos e militares, de partidos que usam o poder do Estado, o armamento do Estado para reprimir os seus concidadãos, ou seja, os outros partidos políticos. Havia essa expectativa, mas infelizmente o que está a acontecer é que estamos a ver que no dia 21 a RENAM não conseguiu entregar as armas, segundo o que ouvi do portavoz da própria RENAM e da comunicação social, a comunidade internacional não conseguiu entregar o valor prometido para a logística dessa entrega ou do próprio DDR. E também temos uma RENAM que continua armada, o partido, com seus homens armados, mas também temos uma junta militar que também continua armada e que ameaça, que cria ameaças. Acho que ontem, dia 26, houve uma comunicação no Voa em que ameaçam até as próprias eleições. que eles vão disparar, que eles vão matar, que eles vão impedir. Então, se for já olhar esse acordo, na minha opinião, na opinião do meu partido, foi mais eleitoralista do que propriamente para resolver o problema dos moçambicanos. Porque ainda continuamos com focos de uma guerra iminente a qualquer momento. Se for já olhar até o próprio portavoz da RENAM há dias, chegou a dizer que em vários lugares, nas províncias, as forças de defesa e segurança reprimiram os membros da RENAM, bateram, destruíram, entraram nas delegações da RENAM. Então, no nosso entender, na opinião dos moçambicanos, há um receio de que este acordo pode voltar a ser o mesmo que aconteceu nos dois anteriores, em que assinou o nosso acordo, fomos às eleições, depois das eleições voltamos a viver conflitos militares. E se for já olhar no fundo, no fundo, esses conflitos militares, quem sofre, não são os dirigentes, é o povo, o pacato, que tem que atravessar essas estradas em busca de um pão. São eles que moram, os nossos dirigentes continuam no bem bom. Então, há que refletirmos se verdadeiramente esse acordo é para valer. A expectativa nossa dos moçambicanos é que esse acordo sirva para resolver os nossos problemas. Mas, só o futuro é que vai nos provar ao contrário. Mas, se formos olhar aquilo que está a acontecer hoje, com as ameaças da junta militar, com a continuação das forças de segurança a oprimir todos aqueles que têm uma opinião contrária ao regime, dá-nos um medo, dá-nos um receio de que a qualquer momento pode acontecer um conflito político-militar. Agora, resta a sociedade moçambicana refletir. Nós somos gratos como moçambicanos àqueles que libertaram o país do colonialismo português. Somos gratos porque, direto ou indiretamente, fomos afetados. Também somos gratos por aqueles que lutaram pela democracia, da libertação do mono para essa democracia que nós somos gratos. Mas, agora, nós, como sociedade, temos que refletir para assumirmos a responsabilidade de hoje para lá mudar a situação do país. Não podemos continuar com um país de corruptos, não podemos continuar com um país em que a democracia é armada. Não. Nós, jovens, nós, a sociedade hoje, temos que refletir e mudarmos o futuro nosso, o futuro dos nossos filhos. Porque, do jeito que está, eu acho que nós não podemos ver com medo o que vai ser o nosso amanhã. o que vai ser o nosso amanhã. O que vai ser o nosso amanhã?